Oi galera do YouTube, hoje eu vou mostrar pra vocês novidades de verão em tricô, tá? Peças a partir de R$10,00 atacado ou varejo. Já confere o vídeo completo, deixem o like, se inscrevam novidades de verão aqui da loja JB Moda Tricô. Olhem só, já temos os lançamentos agora, moda praia, gente, muita coisa linda aí pra vocês. Conjunto, esse conjunto tá perfeito, que é essa opção aqui, tem variedade de cores, R$20,00 no atacado, R$25,00 no varejo. Lembrando então que a loja vende varejo e atacado e envia também a partir de uma peça nos correios, tá? Olhem só, temos própedes aqui na loja a partir de R$10,00. Essa calça aqui tá perfeita, R$15,00, olha, que é estilo uma saída de praia. Tem esse outro modelo por R$20,00, tá linda demais, já já mostra a variedade de cores, tá? Própede por R$10,00 também. E a loja também trabalha com modal, olha só. Temos blusinhas em modal a partir de R$25,00. Mostra lá em cima a variedade, ó, vestido manga princesa por R$20,00, conjunto R$50,00, tem diversas opções de blusinhas, própedes. Esse vestido laranja é R$15,00, gente, olha a coisa mais linda. Mais opções de blusinhas aqui pra vocês, ó, tudo que tá em alta, tá, gente? Olha que legal. Olhem só essas opções aqui de própedes que estão saindo por R$10,00, gente. Tem uma mega variedade de cores, diversos modelos lindos. R$10,00 na sua casa, então já aproveita, tá? Ó, como eu falei aqui na loja, tem muito mais opções. Esses aqui, ó, no modal. Olhem só, gente, quanta coisa linda. Tem muita variedade, tá? Ó, esse aqui também tá lindo demais. Vistras estão super em alta também, né? Deixa eu mostrar essa saída de praia também, gente, que é um sucesso de vendas. Olha que linda. Agora é um sucesso no verão. Então já entre em contato e faz o seu pedido, tá? Como eu falei, a loja envia pra todo o Brasil. Nos ônibus ou transportadoras, mínimo seis peças variadas. Correios ou motoboy aqui na região de São Paulo, uma peça eles já enviam pra vocês, tá bom? Já segue aí no Instagram, lá ela posta todas as novidades. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Hoje eu estou aqui no Shopping Porto, primeiro andar, loja, 1539. Tem endereço lá na Feirinha da Concórdia também.